Não, 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 começa dois antes de S Aí a partir do 21 a tia vem crescendo Deixa o pagote ver lá Um, dois, três, três Você segura a minha onda, me dá força, me sacode enquanto eu não tô maneiro Você que arruma a minha casa, dá um balanço no meu samba com swing de maneiro Você me dá um trato todo dia, me fez até voltar pra academia E quem me olha tá dizendo que eu tô rejuvenescendo, que eu tô muito mais bonita Tô lendo um livro, tô me informando, tô me curtindo e amando Com você, aposto em mim, com você, até o fim Com você, o não é sim, com você, meu querubim Com você, não tá ruim com você Luz da minha vida, talismã da sorte Que cruzou no meu caminho pra me levantar Meu pé de coelho, meu pote de ouro Que cruzou no meu caminho pra me levantar Luz da minha vida, talismã da sorte Que cruzou no meu caminho pra me levantar Meu pé de coelho, meu pote de ouro Que cruzou no meu caminho pra me levantar Você segura minha onda, me dá força, me sacode como eu do maneiro Você que arruma minha casa, dá um balanço no meu samba com swing de maneiro Você me dá um trato todo dia, me fez até voltar pra academia E quem me olha tá dizendo que eu tô rejuvenescendo, que eu tô muito mais bonito Tô lendo um livro, tô me informando, tô me curtindo e me amando Com você, aposto em mim, com você Até o fim, com você, o não é sim, com você Meu querubim com você, não tá ruim com você Luz da minha vida, talismã da sorte Que cruzou no meu caminho pra me levantar Meu pé de coelho, meu pote de ouro Que cruzou no meu caminho pra me levantar Luz da minha vida, talismã da sorte Que cruzou no meu caminho pra me levantar Meu pé de coelho, meu pote de ouro Que cruzou no meu caminho pra me levantar Luz da minha vida, talismã da sorte Que cruzou no meu caminho pra me levantar Meu pé de coelho, meu pote de ouro Que cruzou no meu caminho pra me levantar Você segura minha onda, me dá força, me sacode quando eu não dou uma vez